E aí rapaziada, vamos fazer uma fogueira aqui ó Tá muito frio aqui né Valdivino? Tá muito frio, sol de bola Nós estamos aqui em um lugar abandonado aí Vamos fazer uma fogueira para se esquentar aí, o que vocês acham? Fechou o meu maçalico aqui ó Será que pega fio Valdivino? Uhul Ok irmão, vamos ver se queima essa madeira aí Começa a pegar fogo né Valdivino? Uhul Aí pega fogo Ah, tá difícil pegar fogo Uhul Pega esse aqui ó Ok 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 o o o o o o o o o Bem mais perto Olha rapaziada, estamos aqui no meio da mata, um lugar abandonado, chamamos as casas abandonadas aqui, está muito frio aqui, nós vamos, o Fabio aqui trouxe essa chama para nós estar fazendo um pouquinho aqui para nós esquentar aí Olha, pegou fogo, Valdemir Vino Olha rapaziada, fazendo uma fogueira aqui para se esquentar, está muito frio, um frio intenso aqui na Santa Catarina, vamos se esquentar aqui o meu amigo Valdemir Vino Nossa, era bom, é um pinhão aqui, né Valdemir Vino? Um pinhãozinho aí, é bom, bem Para quem não conhece pinhão, Valdemir Vino vai explicar o que é o pinhão, Valdemir Vino Um pinhãozinho, é umas bochas que dá nos pinheiros aí, da oraucária Os pinheiros aí, é proibido de cortar essa oraucária aí que está em extinção, né Fabio? Nossa região aqui tem bastante Rapaziada, quem não conhece Valdemir Vino, ele tem um canal aí, Amigo dos Pássaros Se inscreva no canal dele aí, deixa o like aí, nós vamos estar fazendo parceria, eu e ele aí Está fazendo uns vídeos juntos aí Com certeza, vou mostrar aí um pouquinho do Erival do Oeste aqui, as cachoeiras e algumas casas abandonadas aqui da nossa região aqui, Erival do Oeste, Joaçaba, Erival Velho, a região, né Luzerno Chega mais perto de esquentar aí, Amigo, está muito frio, Amigo Feuzinho, né? Rapaziada, deixa dito aí que nós estamos fazendo aqui só para se esquentar, nada de vandalismo, nós fizemos tudo certinho aqui, tá? Pelo menos nós estamos a favor dessas coisas aí Show de bola, rapaz Olha, ele pegou fogo mesmo Agora no inverno está bem difícil fazer os vídeos à noite, né, Fábio? Mas no verão aí nós vamos fazer uns vídeos aí nas cachoeiras aí Casa abandonada, cemitério, né, Fábio? Vamos entrar dentro do cemitério aí, abandonado aí, ó Tem um vídeo aí, rapaziada, que eu estou prometendo para vocês aí, o Bodavino conhece bastante o lugar lá que é um cemitério abandonado Só que a última vez que eu estive lá, não consegui gravar e fui atacado por abelhas O que você acha, vamos levar o maçarico junto? Será que elas atacam nós? É bom que, se achar, dá para queimar as abelhas Até lá, nesse lugar aqui, lá no cemitério lá, de dia, veio um barulhão da nave, cara Será que deu fogo aí na fogueira? Aí deu Quem assistiu o vídeo lá, dá para sentir o drama lá Um barulhão lá Cemitério Cemitério da Três Barras De Valdoeste